Ela tem style E já tem cena minha life Só que há um problema I got a life E eu sou um gás sério E não gosto de mentiras Mas quando eu a vejo A carla Olho para a face dela Só lhe vejo em filmes e novelas Essa história não é brincadeira Ao lado dela fico sem maneiras Restaurantes caros Onde ela me leva Hotéis de sete estrelas Sou o que ela reserva Não consigo te esfarçar Mesmo contente não está tão Eu não tenho money, money, eu só tenho love, love Eu só tenho love pra te dar Eu não tenho money, money, eu só tenho love, love Eu só tenho love pra te dar Eu sei que não tenho nada Mas não ter nada não significa nada És tratada como fada Mas mesmo assim adoro-te Ter-te na minha almofada É inconstante mas eu sei Medo de que te arrependas de tudo Eu não pertenço ao teu mundo É tu disfarce Tenho medo de te mostrar o meu mundo Sentimento cresce E eu me apego a ti No teu carro, na tua suite Eu queria dar-te mais mas não posso Se soubesses quanto eu tenho no bolso Oh, damn, shoddy Não sei se ficar, mas não dá mais o gol Oh, damn, shoddy Não sei se ficar, mas não dá mais o gol Eu não tenho money Money Eu não tenho money Money Eu só tenho love Love Eu só tenho love Eu não tenho money Money Eu não tenho money Money Eu só tenho love Love